Música 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 É bonito de ver o Giovani jogar, né? Um jogador que joga com estilo, joga com a cabeça erguida, tem uma postura elegante no gramado, né? Olha o Mariusso arrancando ali pelo lado esquerdo, grande fita, foi pra dentro da área, cruzou o Richard! Gol! Na boa jogada do Mário Lúcio! Foi realmente um passe extraordinário, assistência maravilhosa. Linda jogada do Mário Lúcio, né? Foi dominado com tranquilidade pelo Paulo Roberto, e aí a avançada. Mário Lúcio, dentro da área pro Mazola, chegou, Dani Moraes caiu, Mazola levou no fundo, o Ricardo Xavier é gol! Gol! Grande jogada do Mário Lúcio, Guarani 1, bota fogo 0. Pelo meio com o Elton Monteiro, Felipe, e ali deu um passe errado. Vai escapando o tipo do Guarani, com o Diogo, lançamento para o Mário Lúcio, chega livre pela meia esquerda, carregou pra área. O chute rasteirinho... No Guarani! Mário Lúcio, na jogada de velocidade, no contra-ataque, ele recebeu e bateu o rasteiro no canto. É um jogador de extrema habilidade, e é por onde saem as boas jogadas do Guarani. Mário Lúcio, Barbosa, Rômulo, Mário Lúcio, chance do Bugri, Mário Lúcio na trave! O Mário Lúcio tirou do Renan, chutou forte no passe do Rômulo, você tá revendo aí, ó, a bola na trave! Aí, o som! Olha só a entortada que o Alessandro levou e pegou firme, hein? Cartão, né? É lance pra levar cartão, que... Opa, olha lá, cartão amarelo. Que jogada do Mário Lúcio, olha o que o Mário Lúcio fez com o Alessandro num espaço curtíssimo. Fez o que quis o Mário Lúcio, e aí o Alessandro apelou, cartão amarelo. I had the time of my life, and I never felt this way before. I swear, this is true, and I owe it all to you. Dirty bit. Dirty bit. E aí 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 E aí